Sexta-feira pela manhã, a condutora de uma bis ficou ferida ao ser atingida por um carro no cruzamento da Avenida Júlio Assis Cavaleiro com a rua Florianópolis. O acidente aconteceu por volta das 10h25, quando Pamela Bento, de 23 anos, terminava de fazer a rotatória e foi colhida por um monza. O corpo de bombeiros foi mobilizado e atendeu a jovem no local. Após os primeiros socorros, ela foi levada ao Hospital São Francisco para observação médica.